E lá vai ela apontar mais um bastão de cola quente. Será que eu já fiz essa cor? Eu já fiz uma cor parecida com essa, só que era outra coisa. Eu acho que eu tenho uma certa obsessão por esse bastão, porque mesmo repetindo o método, o resultado sempre sai diferente. Olha pra esse suco que amor. Gostei. Beijo. Amo vocês.